Olá pessoal do Escuta ao Vivo, o professor Elias falando com todos vocês, tudo bem? Então hoje nós vamos corrigir o exercício que está proposto ali, tá? Essa questão foi proposta por uma colega de vocês, me mandou um e-mail, muito obrigado aí a Larissa, né, que fez a pergunta. Larissa, aí está, a dica que você tinha dado para a gente gravar a aula, que é bacana, para que todos possam acompanhar a redução da questão, tá? Então, o exercício falou assim, gente, olha só, se beber, então não dirija, escreva assim, ó, beber, então não dirija, tá? Beber, então não dirija. Dois, se dirigir, não beba. Escreva assim, se dirigir, então não beba, né, se dirigir, então não beba. Três, se não beber, então dirija, tá aqui, ó, se não beber, então dirija. Se não dirigir, então beba, tá aqui, se não dirigir, então beba. E, no sim, dirija, sei, somente ser, não beber, né, então dirija, sei, somente ser, não beber, lembrando vocês, o então, né, significa causa, consequência, e o ser, somente ser, uma operação bicondicional, uma equivalência lógica, né, gente, olha só. Então, teoria rápida, né, para vocês poderem responder a questão, olha só. Quando A implica em B, a negativa de B implica na negativa de A, né, toda vez que B for falsa, A também é falsa, tá? Toda vez que B for falsa, A também é falsa. Então, olha só, como que nós vamos responder o exercício? Observando o seguinte, ó, a negativa de não B é B, e a negativa de B é não B. Então, essas duas informações são equivalentes, né, assim como essas duas informações. A negativa de D, tá aqui, não D, e a negativa de não B é B. Então, essas duas informações são equivalentes, né, lembrando todos vocês que nós não podemos esquecer de que uma equivalência lógica de A, então B, é não B, então não A. Tudo bem? Bom, E a 5 é um C somente C, né, então 1 é equivalente a 2, 3 é equivalente a 4, e 5 de C somente C, não B, é a única que nós não vamos montar uma equivalência, tá? Pra você montar uma equivalência da forma C, então, né, você tem que usar A bicondicional, D, então não B, e ao mesmo tempo, não B, então D, né, quer dizer, A acarreta em B, B acarreta em A simultaneamente, é a única que nós não podemos montar equivalência. Tudo bem, gente? Então, olha só, entre as alternativas, entre as alternativas, vocês observam comigo o seguinte, ele pede a de nós não podemos afirmar, tá, ó, não podemos, não podemos afirmar. A letra A, 1 e 2 são equivalentes, são, 3 e 4 são equivalentes, tá, 2, 3, 3, 4, 5 são equivalentes, não, 1 e 2 são equivalentes, são, como é um ou, tem uma verdade, você pode afirmar isso, porque tem uma verdade, tá? Bom, só pra gente ganhar tempo aqui na resolução do exercício, você tem que observar, testar essas verdades nas alternativas, tá? E a única que você não pode afirmar é a alternativa A, olha só na letra A, 1 e 2 são equivalentes, então, quer dizer, 1 e 2 são equivalentes, são, então, 3, 4 e 5 são equivalentes, isso aqui não são, né, 3, 4 e 5 não são equivalentes simultâneos. V, então, F, apresenta o resultado falso, então, resposta do exercício alternativa A, tá? Então, é claro, né, pessoal, olha só, tome cuidado de fazer a questão passo a passo, use as tabelas verdades, né, do ponto de vista correto, se então, se somente C, tenho certeza que vocês conseguem resolver bem o exercício, tá, bem? Um grande abraço pra todos, é isso aí, boa prova, né, já estamos aí na reta final do concurso, fiquem com Deus, tá bom? Um grande abraço pra todos e até mais.